5x0 numa semifinal não é todo dia. A última vez que aconteceu foi lá em 2019. No mesmo dia de hoje, inclusive, nessa mesma data, em 2019, o Flamengo fazia 5x0 no Grêmio e também alcançava a final da Libertadores. Carlos Eduardo Mansur, que noite para os botafoguenses, né? Um primeiro tempo muito tenso, muito tenso. O Penharol catimbou, brigou, bateu, enrolou, teve a conivência da arbitragem para o antijogo, mas o primeiro gol destravou completamente o confronto. Os ânimos do Penharol baixaram muito. Nem força para bater eles tinham mais, né Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que o que resta desse jogo é reafirmar. Lógico que foi um primeiro tempo tenso, foi um primeiro tempo até difícil. Talvez ali durante 25 minutos, o Penharol, dentro do que era a proposta dele e o que era a proposta do Botafogo, até o jogo tenha tido mais a cara do Penharol por um tempo. Mas no fim, a sensação que a gente sai de um jogo desse, pelo menos para mim, e eu já disse isso aqui algumas outras vezes, é o prazer que é ver esse time do Botafogo jogar. É verdade. Nos seus grandes momentos, o Botafogo produziu, ao longo da temporada, desde que se acertou após a chegada do Arthur Jorge, desde que ganhou um formato, desde que foi recebendo alguns reforços, o Botafogo produziu no futebol brasileiro e na América do Sul os melhores momentos de futebol que a gente viu em 2024. Eu não estou dizendo que o Botafogo vai ganhar a final da Libertadores, que ele necessariamente vai se impor a um Atlético, porque o Atlético tem individualidade, caso se confirme a final brasileira, o Atlético tem individualidades respeitabilíssimas. A gente vai ter em campo do outro lado, Scarpa, Hulk, Paulinho, Arana, se de fato o Atlético conseguir manter a sua vantagem em Buenos Aires. Agora, esse Botafogo, ele protagonizou alguns dos momentos mais impressionantes de futebol, seja no... é verdade que, especialmente no seu estádio, ele consegue impor um ritmo aos jogos e ele é capaz, em determinado momento, desferir uma sucessão de golpes no oponente que parece ser um pugilista contra as cordas, tomando um golpe atrás do outro sem conseguir sequer respirar. Ele produz esses momentos de futebol e que, quando são aproveitados com gols, resultam em resultados... resultam em placares como esse. O Botafogo hoje, para mim, mostrou as suas duas... o que ele tem, as suas duas versões em que ele consegue ser muito eficiente e que torna muito difícil enfrentar esse time nos seus bons momentos. A forma como ele encontrou espaço para abrir uma defesa fechada e, uma vez tendo conseguido abrir essa defesa fechada, se o adversário dá dois, três passos adiante, é o bastante para uma sucessão de bolas começarem a entrar em transições rapidíssimas, com muita velocidade, com muita rapidez, e aí vira uma sucessão de golpes contra golpes e finalizações a gol. É um prazer ver esse Botafogo jogar. É o melhor futebol que o Brasil viu em 2024 e que a América do Sul viu em 2024 até agora. O que isso significa para a final da Libertadores? Pouca coisa. Acho que o Botafogo tem todas as credenciais para estar classificado, virtualmente classificado, vai jogar 90 minutos em Montevidéu para tentar confirmar a vaga e evitar uma surpresa que seria absolutamente histórica e a essa altura improvável. E, caso se confirme, o Atlético é um time que tem todas as condições de jogar contra o Botafogo numa final brasileira de altíssimo nível, com grandes jogadores em campo. Apenas dizendo que, até agora, na temporada, o Botafogo jogou o melhor futebol do Brasil e da América do Sul. Sem dúvida nenhuma. Você não vai entrar na minha onda e cravar que a final vai ser Atlético e Botafogo? Eu deixo para você. Ah, tá bom. Você não quer virar meme se der errado. Se tiver, vira você sozinho. Tá certo. Alex, boa noite. O Botafogo fez 5x0, sobrou. E você sabe o que eu fiquei pensando até? Como é que o flamenguista observou esse jogo do Botafogo contra o Penharol, né? Porque o Flamengo teve muita dificuldade com o Penharol. Talvez, se o Flamengo tivesse marcado um primeiro gol no primeiro jogo do Maracanã, tivesse um roteiro mais parecido, né? Porque o Penharol ia ser obrigado a se largar um pouquinho e talvez baixasse um pouco também o ânimo, como aconteceu hoje, e o desfecho fosse diferente. Mas essa goleada imposta pelo Botafogo chama a atenção demais de qualquer adversário, né, Alex? É um jogo para impor respeito, assim como o Atlético ontem, né? Sobre o River Plate. Não é qualquer adversário. O Atlético fez 3x0 no River Plate. O Botafogo também chega muito credenciado, né? São duas equipes que vão chegar com a moral lá no alto para essa decisão de Libertadores. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Se a gente for olhar o que o futebol naturalmente nos mostra, e a gente que gosta de ver futebol, gosta de estudar futebol, e aí tem esse lado que todos os torcedores, de alguma maneira, não que torcem para ganhar, mas gostam de ver determinados times, determinadas equipes ganhando. Isso também traz, acho que uma reflexão da gente que a gente já condenou. Eu não gosto nunca de condenar a questão da vinda de treinadores de fora para cá. É lógico que tudo é uma maneira de você enxergar. De que maneira que eu vou competir nesse jeito, mas de que maneira que eu vou sugar disso que está vindo para cá. Todos que vieram foram bons? Não. É uma corrente de momentânea que tem, que às vezes até atrapalha alguns outros profissionais de um lado. Pode até ser. Mas o que o Arthur também acaba trazendo nesse Botafogo, que às vezes o enxergar futebol, eu acho que a gente, até olhando para a gente que o Botafogo traz de prazer realmente de olhar, é que é um time que ele não espera acontecer. Ele vai atrás de buscar aquela questão do seu resultado, daquilo que ele pode fazer com as armas que ele tem. E é lógico que um jogo ou outro não vai acontecer. O histórico do Botafogo nos últimos anos gera dúvidas, gera incertezas e tudo. E isso faz parte do jogo até que o Botafogo venha ganhar um título importante de novo. Mas voltando nessa parte das escolas, você pode estudar isso, o que o Botafogo faz ou não. Só que tem um lado que a gente tem que entender como que o Arthur consegue tirar isso, como que esses grandes treinadores conseguem tirar isso, mas falando especificamente do Botafogo, um nível de concentração, um nível de interesse, um nível de evolução durante o ano todo, desde que ele chegou, um nível de prazer de você realmente buscar isso com aquilo que você tem, de você poder estar se reinventando, o prazer de treinar todos os dias, que às vezes individualmente tem. Então isso não está nos estudos, você treinar a comunicação. Porque eu posso falar, eu quero jogar assim ou eu quero jogar assado. Eu quero jogar igual o Botafogo, mas como que eu vou me preparar? Como que eu vou fazer isso acontecer? Então essas escolas, eu penso, de entrada, para a gente realmente estar usando isso. Porque senão muita gente vai falar, com esse time do Botafogo é fácil. Logo, com o time do Flamengo, do Jesus é fácil. Isso não é com esse time é fácil. É extrair desse time o melhor que ele pode dar. Chegar a esse nível de jogo que é altíssimo. É perfeito. E jogar de uma maneira que realmente você fala de identidade, é legal uma identidade. O Botafogo, ele vem jogando assim. Hoje fez naturalmente um grande jogo que todo adversário que vai jogar com o Botafogo sabe. Eu vou ter que sustentar um ritmo de jogo o tempo todo, porque raramente eles tiram o pé. E assim, hoje aconteceu com um nível de eficiência altíssimo no segundo tempo. E assim, esse pode cravar. Esse já está na semifinal. E é lógico, é muito fácil falar também que o Atlético está na semifinal. Porque foi melhor, é melhor do que o River. E 3x0 facilita bastante. Então tomara, lógico, que tenhamos uma final brasileira. Você estava falando sobre características, né? Tudo que é importante para se treinar, para chegar nesse nível de excelência que o Botafogo conseguiu, especialmente no segundo tempo. E hoje era um jogo que... E foi muito necessário isso, ter concentração e inteligência emocional. Porque era muito fácil perder um jogador hoje, né? Com o cartão vermelho. Aquele começo de jogo. O primeiro tempo, olha, é difícil para o jogador conseguir se manter calmo ao longo dos 45 primeiros minutos, porque foi um jogo em que o Penharol irritou demais o Botafogo, irritou quem estava assistindo o jogo. Os jogadores em campo, para tomar qualquer atitude impensada, numa reação desmedida, intempestiva, era muito fácil. Muito fácil. Mas o Botafogo conseguiu se manter concentrado, não perdendo nenhum jogador por meio desse jeito de jogar do time uruguaio. E conseguiu no segundo tempo, com calma e construindo um placar que parecia muito difícil pelo que foi o primeiro jogo, né, Mansur? Então, todos esses aspectos do jogo, né, também precisaram ser controlados hoje para que não perdesse um jogador e corresse o risco de não conseguir fazer um bom resultado em casa. Não, e também tinha um ambiente criado. É normal que se crie esse tipo de ambiente quando você faz o primeiro jogo em casa e vai descer de fora, mas muito quando se estabelece o consenso de que, ó, esse adversário que a gente está enfrentando aqui na semifinal, ele é tecnicamente muito inferior a mim. O que ele tem de bom é o ambiente que ele consegue gerar em casa. Então, se cria mais ou menos uma sensação e que talvez até no inconsciente de parte da arquibancada e eventualmente de um ou outro jogador se reforça após o resultado de ontem do Atlético, né? De que para você ter um nível de tranquilidade você precisava alcançar uma quantidade de gols similar à de ontem, né? Você precisava abrir uma vantagem, senão parecia que você estava saindo daqui com uma meia vitória. Quando, na verdade, ganhar o jogo já era um ótimo passo, né? Você obrigaria o Peiró a sair do tipo de jogo que ele prefere, a tentar, eventualmente, a precisar se expor um pouco mais. Mas isso tudo gerava uma pressão e quando você tem 45 minutos iniciais que você não consegue destravar o jogo, o risco de que você perdesse a mão no segundo tempo era muito grande. E aí é que eu acho que tem um grande valor que, aparentemente, a gente não vai saber o que se passou dentro do vestiário do Botafogo, mas o Arthur Jorge deixou muito claro onde estavam os espaços. Porque daqui a pouco a gente vai até mostrar aqui no campo. Eu até comentei com o Felipe, desculpa, interromper, mas para acrescentar. Falei assim, seria, lógico, o jogo, às vezes a gente não tendo os lances todos agora, da gente poder falar de gol a gol, a não ser o gol de bola parada, né? Que ele é diferente, mas esses movimentos que a gente vai poder falar, das pessoas, da gente analisando o futebol e todo mundo que está em casa assistindo também, é que a bancada aqui só pode ter três, né, cara? Então, se pudesse ter quinto, teria também quem se discutir no futebol aqui, de poder realmente mostrar o porquê que aconteceu. Os movimentos foram diferentes, o ataque espaço no time certo, né?